Capítulo 7. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora, me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava, vigília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir calado. Não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevia a interrogá-lo, e com alguma arte me disse que a viagem me parecia sem destino. — Engana-se — replicou o animal. — Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe. Mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, Se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaam, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já, agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos. Se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa, mais ou menos, do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve, e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos pra trás, redarguiu maltejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo de nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente. Nada vi, além da imensa brancura da neve que dessa vez invadiram o próprio céu. Até ali, azul. Talvez, a espaços, me apareciam uma ou outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu, então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada. Não cheguei sequer a soltar um grito, mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de Delírio Chama-me Natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir essa última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha animizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives? Não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrágio que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo que ensandeceste. Vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isso, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se for uma pluma. Só então, pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto. Nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. Afeição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me, disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação? Não, respondi. Nem quero entender-te. Tu és absurda. Tu és uma fábula. Estou sonhando de certo. Ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem empalpar. Natureza, tu. A natureza que eu conheço é sua mãe, não inimiga. Não faz da vida um flagelo. Nem como tu traz esse rosto indiferente, como um sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males. E o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio. Eu não sou somente a vida, sou também a morte. E tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lacivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita do mim mesmo. Então encarei-a com os olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces, disso o beijo, tudo o que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente. Não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesma, matando-me? Porque já não preciso de ti. não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jocundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte e perece como o outro. Mas o tempo subsiste. Egoísmo, diz isto? Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei. Durante um tempo largo ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acervo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga. enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão. E não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinha uma cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena úmida de suor. E a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia as vísceras, ora mordia o pensamento e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou o deixava se apanhar pela fralda. e o homem a cingia ao peito e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei porquê, lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, como os hebreus do cativeiro, outras alegres, como os devassos de cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha aos pés. Então disse comigo, Bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre, talvez alegre. Cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se. construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e tebas de cem portas. Criava a ciência que pescruta e a arte que enleva, fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia a esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu, enfim, chegar o século presente e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. redobrei de atenção, fitei a vista, ia enfim ver o último, o último. Mas então, já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo. Menos o hipopótamo que ali me trouxera. E que aliás começou a diminuir. A diminuir, a diminuir até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem, era o meu gato sultão que brincava à porta da alcova com uma bola de papel.